Música O deputado Adrianinho ocupou a tribuna para pedir o apoio dos demais parlamentares ao projeto de lei de autoria dele que estende a isenção do pagamento de taxas para a realização de concurso público às mulheres doadoras de leite humano. Já existe uma lei estadual que concede este benefício para doadores de sangue e de medula óssea. A intenção é alterar a lei, beneficiando também as mulheres que estejam amamentando e que decidam doar o excedente para os bancos de leite humano instalados em hospitais do Estado. O alimento doado é destinado a mulheres com dificuldade de amamentar e a bebês prematuros ou com algum problema de saúde que estejam internados. Durante o pronunciamento, o deputado destacou que cada litro de leite humano doado alimenta 10 recém-nascidos por dia e citou reportagem de abril deste ano que apontou redução nas doações em várias regiões do Estado por conta da pandemia. Em Mafra, por exemplo, as doações caíram pela metade no ano passado e na Grande Florianópolis, o Hospital Regional de São José chegou a ficar 20 dias consecutivos sem nenhuma doadora. Esta casa aqui tem se destacado, a gente já tem acompanhado em outras oportunidades, como a questão da criação do Maio Branco, dedicado à realização de ações para estimular as doações sobre a questão do aleitamento materno. Nós apresentamos essa proposta legislativa para que possa ser ampliada essa discussão da doação do leite materno no Estado de Santa Catarina. O projeto do deputado foi protocolado no final de setembro e ainda deve tramitar por quatro comissões antes de ir a plenário.